Fala aí galera, beleza aqui? Fala aí, o Master, o que é isso? Opa, você já provou? Três fotos, né? E pra mais vídeo aqui pro canal, hoje, continuando assim daqui, nossa saia aqui de Espada e Sakura, beleza? Então, olha, aproveita e se inscreve no canal e ative o sininho, então se quiser compartilhe com seus amigos esse vídeo. Beleza? Então vamos lá. Nossa, pra caramba, mas hoje eu tô tomando um pau desses bichos aqui, né? Na moral, hoje eu tô tomando um pau desses bichos aqui. Eu sabia que nessa fase ia dar erro de conexão, cara. O emulador também não ajuda em nada, né? Bem, não adianta. Bom, que lindo. Vai ficar meio lento aí, mas... Continua aí que no final vai ficar legal. E... O conexão e o emulador deixa claro. Nossa, mas hoje tá um enxame de bicho aqui, eu tô tomando um pau desses bichos aqui mesmo. Maluco? Você é louco? Não, vou me lembrar. Na última vez eu morri por esse bicho aqui também. Senti raiva por aquele... Caramba, não sei se você lembra, mas... Eu tinha matado um do outro lado, acho que umas três vezes, se eu não me lembro. Eu tava também com raiva também, né? Aquele outro bicho chegou. Caraca, três de vida. Certo bem? Vem cá, bichão. Toma. Pai, você está aí? Não sei, é... Parei. Pai do Mikai? Não resiste. Eu não sou mais um ser humano. Tome uma poção de combate, Mikai. O cara foi tão rápido que quase deu tempo de... De eu ler por causa que eu apertei muito rápido. Caraca, esse aí acho que é o pai do Mikai, mano. Não acredito que eu vou voltar com ele. Pior que eu vou mesmo. Tão fora daqui. O Subki também é meio forte. Não sei, cara. Se atualizaram ele, acho que atualizaram. Cara, eu não andei treinando com ele, cara. Eu tava treinando em off aqui, mas... Eu acho que eu vou morrer pra ele, cara. Porque ele é meio forte, mas não é muito. Eu soube que ele também foi um dos líderes da espada, entendeu? Então, se o líder da espada desse é muito forte, né? Também não sei, né, cara? Bora aqui... Vamos ver se eu consigo dar um dano. Caraca, o maluco vem no rasante. Toma, hein? Ah, espera. Caraca, o bicho teletransporta isso mesmo? Caraca, o bicho teletransporta isso mesmo? Caraca, o bicho teletransporta isso mesmo? Na moral, travou aí, travou. Nossa, olha só como ele veio, cara. Olha só como ele veio. Caraca. Pô, se esse é difícil, imagina os outros que vão vir depois, cara. Que frio, não perca nenhum vídeo desse aqui. Olha, na moral, eu juntei muito estilo luto aqui Eu sei que eu não me lembro de nada, cara Mas eu me lembro que tinha uns boas caras Nossa, na moral, a luta mais ética é mais difícil de tudo Esse aqui não é nada comparado aos outros, meu Deus Nossa, e depois desse aqui, não sei se é o que eu tô pensando Mas eu não sei se eu me lembro muito bem Pera aí, o que tá acontecendo aqui? Olha o que eu falei Olha o que eu falei Que isso, cara Eu morri Olha o que eu falei, ele dominou a espada minha Então é o pai do Mikaji mesmo Estou em casa, pai Beleza, é o pai do Mikaji Tá, mas assim, os outros, cara Caraca, saiu uma minhoca Nossa, devem ter que derrotar esse bichão aí Mas quando tiver uns outros, cara Tem um deles que tipo é muito louco, cara Ele tipo, ele sei lá, ele negocinho, tudo brugado O mapa, ele deixa tipo, ele destrói e fica revertendo o mapa Enquanto isso, a gente tem que derrotar Eu acho que não sei se é o mesmo Eu não me lembro muito bem Mas a gente tem que derrotar a mãe e o pai dele junto Enquanto o cara lá fica lá, até transportando É muito mal, o pig mais Eu não me lembro muito bem, mas também não vou falar muito spoiler Eu não me lembro se é, se é coisa da minha cabeça É que faz tempo também que eu não me lembro assim, aqui ó Faz tempo, acho que foi dois anos atrás, cara Faz tempo, faz tempo também Assim, ó, hoje eu vou dar um Vou continuar mais a série Porque foi, eu perdi dois vídeos, sabe Foi quatro semanas atrás que eu gravei a continuação assim, em rolo aqui E hoje eu vou continuar mais a série Eu vou continuar até um monstrão Olha, eu até desvio Olha, eu me lembro desse monstro Ele é forte sim Vou tentar não morrer pra ele Então eu fico até fora Vai ser lá Caraca, eu não perdi que eu consegui meter essa minha cabeça É o Orochi Orochi É o nome da minhota É uma pessoa, né, cara Era uma pessoa, né Virou um demônio Com certeza Cara, falando nisso Era pra ter um meme nesse vídeo Mas não sei Beleza, não deve ter um meme Beleza, não deve ter um meme Ele tá tão frenético Que eu nem tenho ideia Ó, agora o emulador tá meio que cooperando Ó, aos poucos, cara Na conexão também tá cooperando, né Porque a conexão não google as coisas, né Cara Nossa, como é que eu passei esse chama aí, meu filho? Como é que eu consegui passar aí? Pronto Toma Toma E eu vou usá-la para me vingar o hã o seu comigo fez coisa de nada boaena é isso aí Nossa, ele trava da mão Já toma Já tomem também Caraca, esses passos são uma dor de demônio Eram pessoas também esses passos, não sei Eu não sei Eu não sei, gente Vou cober em demônio Eu não sei lá em cima, mas eu não sei Que beleza Toma aí Nossa, passos, eu tenho 20 minutos Ninguém se viu Caraca, quando mata um, vem outro Mostra, olha Olha isso Tá desviando de tudo Agora eu tô com raiva Não me engane vocês, bicho horroroso Bicho asqueroso Toma, toma, toma E chupa aí também Caraca, o cara tá bravo Pai, me perdoe por trair suas ordens Não me engane vocês Mal só direito, o que é isso? Fazer nem tempo eu levo coisa que eu esqueci Tem coisa que fica escrita Agora sim, eu não vou ver com o pelo Agora que a missão voltou Agora precisam ver que ela se vai se acabar Agora tomou o que eu esqueci, mas na moral Que saudade da velocidade Toma, toma 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 também Tu, fica esqueto Nossa Fica esqueto Tomou Que delícia, hein Eu vou me deliciar aqui Vou me deliciar aqui Toma, toma Nossa, faz tempo pra minha espada As pessoas têm sido corrompidas aqui Verde escuro Profundamente peru Tubante Minha constritação É muito culpa Eu andei em sua casa Intencionamente Oh Que que é isso aí Que que é isso aí Caraca, os bichos já vêm pra cima Mal comecei o jogo Os bichos já vêm Vêm peruando Vem peruando Vem peruando Ah, toma Caraca, o que que é isso aí Caraca, hoje eu tô indo Ah, beleza Não é onde vocês sabem Sério, aqui também Sério, sério Sério Olha no meu cidade Ninguém vai matar Simulente mata Mosca, né Que que é isso? Que que é isso? Toma aí também, cara Toma aí Ah, não gostou? Nossa, eu tô bravo Na moral Vem aqui, cadê? Tom Eles estavam louvando alguma coisa Mas o que? Não sei O demônio Eu recebo uma visão De um outro poderoso inimigo Na floresta É o líder dos monstros Planando Deve ser o senhor da floresta É o senhor da floresta mesmo Deve ser o senhor da floresta Sorion Sorion Olha só os nomes Dos bichos Tá vendo? Não Caraca Cara, tem que ter atividade Caraca, como é que bate esse bicho? Tô mudando Eu acho que eu descobri Eu acho que eu descobri Mas megança Caraca Caraca, o bicho é rápido pra caramba Ah, tem que abrir Tem que esperar ali abrir as Um braço, né As pernas Aí tem que meter o É um louco aí Pra acertar Toma aí Toma aí Toma aí Viu? É isso mesmo Descobri Mas é que é difícil Tomar isso aqui Achei O instinto superior Não vai perder pra ele Nossa Tomei As chamas De bonita Toma Nossa, viu? Isso é muito legal Toma Chorion Toma Chorion Toma Chorion Toma Chorion Vai morrer Vamos morrer Repara Chorion Caraca, bem que nem um pataco Toma Chorion Aê Chorion Não aguentou, né Não aguentou Não, algo mal ainda está na floresta E o que será? Meu instinto Meu instinto me alerta De um perigoso E sinto uma sombra inimiga Diferente de todos Os outros inimigos Não é Agora Fuja Para Sei lá Para a floresta Vou fugir mesmo Não for daqui Esse bichão É Esse bichão Eu lembro dele Eu lembro dele Mas não lembro do gato Ai, senhor Que isso Nossa Bichão estranha Agora, galera Se preparar Luta épica Mas não é agora Não é agora ainda Sarei Sarei Que eu tenho que entrar Uuuu Quase morri Parece que eu consegui fugir Mas Onde eu devo O que eu devo fazer, né Eu pude escapar Mas ele Vai me perseguir Onde eu for Eu tento vencer De qualquer forma Parece Eu não sei, cara Vou dar umas pirulando Então, essas coisas Caraca O cara mandou uma sara E nada E me chama Pelo amor Esses bichos Estão mais atelando Aqui antes É, não é topo Porque os branquinhos Eram fracos Agora os picos Tão 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 Meus tipos de pirulhos A matá-los Vocês Vou derrotá-los Com a minha espada Segura, segura, segura Não vou aguentar A espada Que eu tenho que ficar Aqui Nossa Não, peraí Toma Nossa, levei dois Uma vez, na moral Não, peraí Uma espada Vai tomar A espada Vai com os bichos Mais forte mesmo Galera Não forte mesmo Galera Não é brincadeira Não Estão Tancando Não Ah, não Toma Tava na hora De morrer Nada bom Eu tenho que Mover mais rápido Para evitar As chamas Exatamente Eles Através das chamas Vermelhas Quebra a frequência Do demônio Um golpe Impaciente Eles esperam No meu coração Fica calmo Provar que eu sou bom Provar que eu sou bom Olha só Tivei treinando muito Em questão de Desenção Mas olha só Só eu consigo De primeira Vamos lá Se alguém conseguir Também Comente aí Olha só Olha isso E aí Consegue fazer isso De primeira Não sei não Só eu consegui Cara Nova técnica Sem Hum Interessante É interessante Sem É uma técnica Que usa O poder Da força Do 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 coração Cuidado Não sei o que Ele 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 Amar Toma 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 E eu falei Que o Rete Ele Ele Falou Não Tem Que Mover Mais Rapid Ele Ele Então Assim Este É o Modo Mais Rápido Cara Se Ele Está Forte Agora Imagina Depois Toma bichão caixa vai tomar caixa vai tomar caixa vai tomar caixa vai tomar vem bichão vem bichão vem bichão toma toma também vocês tão vendo que a minha vida é consumido força da alma toma também nossa na cabeça saiu nem graça estou muito pronto esse jogo o forte voltar para a escuridão beleza não entendi beleza isso aí bom então é isso aí galera muito obrigado por ter assistido aqui é deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e aproveita também se quiser compartilhar com seus amigos pode compartilhar à vontade é isso aí até a próxima vou ficando por aqui é isso aí meu Deus e tchau galera